Olá pessoal, tudo bem? Rapaziada, olha só, tô aqui com essa laje aqui, ó, e ela foi aplicada a um produto à base de óleo, né? E aonde nós vamos aplicar outro produto. Mas se eu aplicar um produto aqui em cima diretamente dela, não vai ter ancoragem e vai soltar no futuro. Então, o que fazer? Pensando nisso, a Dry Labs inventou, né, tá trazendo pra nós aqui esse produto Estabilize. É onde vai dar ancoragem e vai dar estabilização o próximo produto não soltar do produto anterior. Isso aqui, rapaziada, é ideal pra laje que foi feita a implementação à base de óleo, né? Ou manta asfáltica, aonde usa aquela manta, ele é a base de óleo e com o tempo começa a soltar, trazendo aí muita umidade, mofo e doença pra sua casa. Então, pensando nisso, a Dry Labs traz esse produto aqui, aonde vai acabar com todo esse constrangimento que você está passando. Olha só, nesse vídeo você vai ver como nós estamos na aplicação desse produto. Tá vendo aqui em cima? Foi a base de óleo. Vamos fazer o que? Vamos aplicar esse produto aqui, ó. Você vai usar uma brocha, ó, te lente um pincel. Ó, agita ele antes, a gente mexeu ele antes. Vou te mostrar aqui de perto. Ó, tá vendo isso aí, ó? A gente mexeu ele antes já. Ó, estabilização de superfície. Estabilize, tá vendo? Tá dando produto, é um lançamento que chegou pra mudar a situação do seu ambiente. Agora vamos fazer o que? Vamos fazer a aplicação. Você aplica duas limões, né? Um sentido horário e outro ao contrário. E tá feita a selagem, tá feita a estabilização da sua laje. Olha só aqui, eu tô com esse pincelzinho aí, tá brocha. Use sempre uma luva. Ô, mestre, eu posso aplicar em cima de laje que foi passada a manta salta? Pode. Eu posso aplicar aonde foi passado o neutró? Pode. Você pode aplicar, rapaziada, em superfície aonde foi feita a interminização antiga, né? Sobre manta salta. Agora aqui você pode passar esse produto, fazendo com que ela venha e dá estabilidade na superfície, né? Olha só, aqui foi feita toda a remoção de poeira, né? Resíduos soltos, né? Tudo. Você não deixa nada. Você tira tudo que possa comprometer aí o seu trabalho. Ó, não precisa passar em excesso, viu? Ó, vamos passar essa mão aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Ô, mestre, mas você falou do produto, você tá aplicando. E aonde eu devo adquirir esse produto? Pelo site que tá aparecendo na sua tela aí, ó. É o www.escutoveio.com Não esqueça de usar sempre o cupom de desconto, viu? JD5, pra ter 5% de desconto ao seu seguidor nosso aqui. Olha só, você pode ver que essa laje aqui, ela tá preta, né? Que o produto que tá aplicado é a base de óleo e nós vamos fazer essa avisação dela aqui. Ah, mestre, a minha laje tá... Há muito tempo foi passada a manta salta e ela tá soltando, dando vazamento. Você retira todas aquelas partes soltas, tudo que venha comprometer na coragem, né? Você tira a poeira, limpa, lava e vem com esse produto aqui, ó, aplicando. É duas de mão, né? Essa aqui é a primeira. E esse produto aqui, rapaz, é reenquanto pra uso, viu? É só misturar ele e aplicar. Olha só, rapaziada, já está aplicado aí, ó, estabilize. Aí tá a primeira de mão, né? Você viu nós fazendo todo o processo. Depois nós vamos aplicar a segunda de mão, pra ficar aí pronta pra receber o próximo produto. Tá vendo só? Pessoal, agora vamos pra segunda de mão do produto, né? Dois horas após, vou pegar a segunda de mão. Poderia ser que por seis horas, poderia, mas isso poderia ficar mais fácil pra mim. Então, olha aqui, ó, já mexeu ele. Vou mexer um dado pra vocês verem. Vamos aplicar a segunda de mão agora em posição oposta, né? Cruzado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto